Olá! Cara de boi! Que agora que eu decidi que o braço não é meu, meu braço é espanhol. Agora ele fala espanhol, ele é espanhol. Eu preciso gostar meu nariz. Porque do lado, não, o outro lado. Vocês estão prontos para ver a maquiagem mais bonita, mais incrível, que este país já viu? Quer dizer, que este planeta já viu? E a primeira coisa que eu preciso fazer é vender cabelo, senão daqui a pouco ele tá cheio de barra. Minhas orelhas andam pra que orelha, né? A agressividade, essa é uma mão meio bruta. Vamos começar a maquiagem. Eu vou pegar a minha maquiagem com os olhos fechados. Oh! Está aprendida! Vou começar com um fixador de maquiagem para fixar a minha maquiagem. O fixador é RK By Kiss, então vamos... Não, pro outro lado. Tá bem espalhadinho! E agora, o que a gente vai fazer? Vamos pegar uma base. Vou usar minha base super fixa RK By Kiss também. E vou jogar tampinha no chão, porque não precisa de tampinha. Vou botar a cara e tudo no chão pra aplicar no rosto. Tem mais base. Acabou a base. Tem base agora. Agora tem base. Eu acho que já acabou a base daí, sabe? Estou vendo que vou levar uma porrada na cara. Melhor jeito, né, gente? Pra que que esponjinha, né? Vamos espalhar com a mão. A mão é incrível! Delicada. Agora sim, a mão tá pegando gênero. Pronto! A base está aplicada. Agora temos que aplicar o corretivo. O corretivo vai embaixo dos olhos. Vai aqui nessa parte do não sei o que é isso. E vai aqui também, na papada, no bigode. Isso, ó. Vamos pegar o pincel de corretivo. E agora vamos pegar a paleta de corretivos 3D RK By Kiss. Que é essa aqui. O gato pisou em cima da minha paleta. Olha isso. E aí eu vou pegar esse corretivo bem clarinho ali que vocês estão vendo. E vou passar ele aqui embaixo dos meus olhos. Batidinha. Vai dando batidinha ali. Passa na boca, nos dentes. Agora eu vou segurar a ponta do meu nariz por 3 minutos. Pra ele poder ficar bem arrebitado. Tô segurando. Pó compacto. E um pincel de pó. E aí eu vou... Aplica em bastante quantidade, tá, gente? Aplica em muita quantidade. Pra você conseguir selar toda essa base e ela não ficar oleosa depois. Então você passa em tudo. E tá ficando coisa mais linda. E eu não tô entendendo que soltou meu nariz antes de arrebitar. Agora meu nariz não tá arrebitado. O que meu braço me contou que se você segura o nariz por cima durante 3 minutos ele fica arrebitado. Eu falei... Quero. E deu, né, 3 minutos? Vamos ver a diferença. Uau! Gente, olha isso! Parabéns. Segurem o seu nariz por 3 minutos. Agora eu vou fazer o contorno em pó. Tem base no meu dentinho. Passou. É como se eu tivesse escovado os dentes. E eu vou pegar o contorno. Dois tons um pouco mais escuros. Pode ser esse segundo ali de baixo. Não, não, não. Esse não. Não, não. Não, não. Esse, não. Esse, esse. E aí eu vou fazer um pouquinho de peixe. Babei tudo. Isso! Só que um pouquinho mais pra cima. Nossa, olha, tá muito homogêneo. Caraca, gente. Olha isso. Vou fazer mais um pouquinho só pra garantir que ele vai ficar bem esfumado. E aí, gente, é importante vocês saberem que vocês não afundam o pincel assim na cara da gente. Porque a ideia é você construir o maxilar. Sou doce. Ai, gente, me desculpa. É importante vocês saberem que vocês vão construir o maxilar com a sombra, com o contorno. E não necessariamente na base da porrada, enfiando o pincel pra dentro. Entendeu? Sou doce ainda. Então, você pega o pincel com delicadeza, bem um pezinho com o pincel, você vai fazer movimentos circulares. Vamos lá. Isso, mais delicado. Isso, movimento circulares. Agora, do outro lado. Ei, por que o Pinheiro não se perdeu na floresta? O Pinheiro não se perdeu na floresta? É. Porque ele vive na floresta, ele conhece o caminho de casa. Porque ele tem uma pinha. Então tá, vamos fazer agora aqui o maxilar. Nossa, foi certinho, né? Na linha do maxilar aqui. Exatamente no lugar certo. A questão é que essa paleta de contorno é muito boa. E ela é tão boa que você não precisa usar muito do produto. Porque senão, fica desse jeito, entendeu? Por isso agora, eu vou mostrar pra vocês como você deve aplicar o contorno. Fazendo aqui na parte de cima da minha sobrancelha pra dar aquela reduzida básica na testa. Então eu vou vir bem delicadamente, bem de boinhas no meu, na minha paleta. Vou lá bem tranquilamente na sobra. Não, 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 não. É, vou pegar bem, tá bom. E aí vou bater pra tirar o excesso. E vou fazer aquele em cima da sobrancelha ali. Vai lá, esculpa, esculpa. Isso, olha lá. Boa, garota. Agora o meu ursinho tá ficando bem pintado. Agora o ursinho tá contornado. Aí desse lado. E agora, o que a gente vai aplicar? Vamos aplicar no blush. Então eu vou pegar minha paleta Bare Blush. Que é essa que vocês vão ver com mais facilidade se eu parar de aqualhar tanto. E eu vou pegar um tom um pouco mais pêssego. Que é esse tom de cima, mais próximo do tom mais clarinho. Vou usar um pincel ali, que na verdade é o mesmo pincel. Vou abrir minha paleta aqui e pegar esse tom de pêssego. Nossa, sim, tá bom já. Uma passada tá bom. Não, não no rosto. Uma passada... Uma passada com pincel na paleta tá bom. Porque ele já pigmenta bem. Isso, garota. Fala uma passada e ela tá... Agora eu vou contar uma piada pra vocês responderem lá embaixo. Porque a aranha é o animal mais carente do mundo. Por quê, irmão? Porque ele tem oito passas. O que que tem essa uma alcança com a outra? São várias mãos para segurar e que eu vou atrasar a aranha. Não faz sentido. Mas não! Não! É porque ela é um araquimídeo. Agora a sobrancelha. Tudo que eu tô usando aqui é RK My 15, gente. E eu vou pegar a paleta Nude Glam. Que tem vários tons nudes, como vocês podem ver. E esses tons nudes eu vou pegar um tom mais próximo do tom da minha sobrancelha. Que não é esse. E também não é esse. É a Calilí. É aquele ali. Não! 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 Não é esse. Não é esse. Esse! E vou pegar o meu pincelzinho. Olha só que lindo, gente. Olha que maravilhoso. Vou pegar meu pincel que é o meu preferido. Que um lado dele tem a parte que você aplica na sobrancelha. E o outro lado tem a escovinha. E o pincel de aplicar ele é muito preciso. Então eu amo ele. Beijo do pincel. Vamos lá. Eu só quero ver. Minha coordenação motora hoje tá incrível. Olha! Sim! Muito bem contornado, gente. Agora o outro lado, gente. Se alguma coisa der errado na sua maquiagem, você tira com o quê? Com baba! Tanã! As sobrancelhas estão feitas. Agora a gente vai fazer o olho. Usando a mesma paleta. Então eu vou pegar um pincel de sombra. E eu vou pegar aquela cor ali. Não! 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 Você já botou. Já botou o preto. E aí eu vou marcar todo o meu côncavo. Usando essa sombra. Vai lá. Você vai de levinho. O movimento circular começa do cantinho de fora. Agora o outro lado. Ó, meu Deus! Eu estou sem braços! Ai, meu Deus do céu! Caiu! Era esse tom de sombra que eu tava precisando. Eu não fico com a pessoa. Não fico por mim! Eu fui olhar pra parede pra ver que cor que eu ia pegar. A minha mão tava em cima. Ó, pensei sem querer. Pronto! Agora ficou incrível, gente. Deixa eu contar um negócio pra vocês que eu tava pensando aqui. Como vocês sabem, eu acabei de colocar silicone. Então, eu ainda não posso fazer o desafio da mão trocada inverso. Mas se vocês quiserem que eu seja a mão na próxima vez, eu posso maquiar a Ju! Tenho certeza que vai ficar incrível, igual essa maquiagem aqui está ficando. Então, comenta aqui embaixo. Faz você trocando a mão, maquiando a Ju! Faz a Ju com a mão trocada! Eu não sei como é que pode se falar isso, mas me fala se quiser que eu vou entender. Agora eu vou pegar um tom douradinho cintilante pra passar aqui na minha pálpebra móvel. Então, eu vou pegar o meu pincelzinho. E vou pegar aquele douradinho ali que vocês estão vendo. Isso! Vamos lá, mão, você consegue. É muita tensão. Mas eu sei que você consegue. Claro, porque isso aqui é uma pálpebra móvel. Aham! Agora, gente, eu vou pegar um pincel grande, porque eu derrubei muita sombra aqui no meu rosto. E eu vou passar aqui embaixo, porque eu criei uma olheira gigante com o tanto de sombra que eu derrubei. Com a mão bem leve. Na olheira. Isso, agora do outro lado. Esse é o momento que mais me dá medo, mais me assusta. Mas vai dar tudo certo. Vamos fazer delineador. Até que eu achei que ficou bom. Ficou, tipo... É, eu gostei. Não furou meu olho. Esse delineador tá show de bola. Tá incrível. Acho que tá bom, né? Agora, a gente não pode fechar isso sem colocar os cílios postiços. Sim! Os meus cílios postiços blooming. Então, eu tô aqui preparando meus cílios. Eu vou colocar cola de cílios nele. Não muito, bem pouquinho. Mas também não tão pouco. Segundo cílios. Melhor é fechar o olho, né? Nossa! Uau! Esse tá corretamente posicionado no lugar certo. Iluminador, que é esse mais lindo do mundo. Coração pro iluminador! Ah, meu Deus! Porque ele tem formato de rosa. Olha só que coisa mais linda. E a gente vai passar nessa parte que a gente deve iluminar, que eu não sei o nome no rosto. Então, vamos lá! Vou pegar um pincel vassourinha. E aí, eu vou passar o iluminador no pincel. Depois do iluminador que tá no pincel, eu vou passar no rosto. O que foi isso? Foi uma mágica? Sem balabim, brilhinho, brilhinho, brilhinho. Nossa! Potente! Gostei! Agora, do outro lado. Deu! Tá bom de iluminador! Não, não tá bom, não. Não tá ruim. Tá, então vamos passar mais iluminador. Ah, na ponta do nariz. Olha só! Vamos passar iluminador aqui. Porque iluminador nunca é demais. O iluminador é sempre bom. Hum, embaixo da sobrancelha. Realmente, hoje eu quero passar o iluminador, assim, pra sair gritando de casa, assim. Quero iluminador em tudo. Na boca, gosto assim. Tô amando. Olha esse brilho, gente. Tô até passando mal. Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Tô passando mal. É muito brilho. Batom. Olha essa boca linda. Vou usar o meu Forever... Vou usar o meu batom Forever Matte. E a cor que eu vou usar é... Nenê. Ah, joia! Ah, de um barbinho, de um barbó! Qual que foi o teto de fazer com... Simba! Sabe? O batom vem com o aplicador. O aplicador serve pra você aplicar, no caso. Isso, muito mais prático, né? Olha lá! Tá incrível! Os meus dentes nunca foram tão bem pintados, assim. Eu amei, de verdade. Dá uma qualidade excepcional de pitação de dentes. Pronto! Agora, eu vou grudar meu cabelo na minha boca pra combinar. Ó, meu Deus! A minha maquiagem está muito incrível. Eu amei! E esses cílios puxistas estão de arrasar. Para mais tutoriais como esse aqui, dá like nesse vídeo. Um beijo enorme. Uá! Tchau! Tchau! Eu não estou desculpando! Ah!